De graça até injeção na testa, uma das frases mais famosas do mito popular brasileiro, mas que tal ao invés de ter uma injeção na testa, você ter jogos do Playstation 4? É isso aí, porque hoje, depois de muito tempo, a gente vai voltar aqui a trazer na Joinville Games 5 novos jogos grátis para o Playstation 4. O primeiro jogo da nossa lista, todo mundo já conhece, porque tá na boca de todo mundo, todo mundo tá falando dele, que é o Genshin Impact. É isso aí, praticamente, os caras chamam de Breath of the Wild, né? Porque é praticamente uma cópia do Breath of the Wild lá, que é exclusivo do Nintendo Switch, mas saiu pra tudo quanto é lugar, e aqui no Playstation 4 também tem, que é um jogo aí de RPG, aí de mundo aberto, que você pode jogar, RPG de ação, né? De mundo aberto, que você pode jogar aí free, gratisão, e o jogo é lindo, como vocês podem ver pra esses gráficos. Gráficos, óbvio, que mais cartunescos, assim, né? Mais anime, é a cara do jogo, né? Que mais como se fosse um desenho, mas ainda assim, são muito bonitos. E a gameplay também é bem divertida, é de ação, né? Você tá sempre se movimentando ali, pulando pra cá, pulando pra lá. E você pode trocar entre quatro personagens, cada um com os seus próprios poderes, né? Tem um de fogo, um de gelo, um de raio, aquelas coisas que vocês já estão acostumados no mundo dos RPGs, e cada um com as suas próprias habilidades, forças e fraquezas. Então é um jogo que deixa... Você tem que pensar, além de você ser bom no reflexo ali, saber aonde que você pode dar os ataques, você também tem que pensar e analisar situações pra você poder derrotar os seus inimigos aí da forma mais completa e rápida possível. Então tá aí, cara. Genshin Impact, não preciso falar muito mais. Tá na boca de todo mundo e tá de graça no PlayStation 4. O segundo jogo da nossa lista é Rogue Company. Ele também é de graça, né? Óbvio, todas essas listas são. Mas ele é um jogo de multiplayer aí, de tiro em terceira pessoa, como você está vendo pela tela. E ele é isso, cara. É isso. É um mata-mata. Na verdade não é só mata-mata, né? Tem vários modos de jogo, mas você controla aí um personagem dentro de quatro em dois times que se enfrentam e tem que fazer aquelas coisas que vocês já estão acostumados em fazer em jogos de tiro, em jogos multiplayer de tiro, né? Capturar o ponto, hackear não sei o quê, matar todo mundo do outro time e tal. E esse tipo de coisa. Mas o grande diferencial dele, além dele ser de graça, é que ele conta com personagens. Então você não escolhe lá o seu soldado e as armas que você quer. Não só isso, você tem que escolher cada personagem que tem suas próprias habilidades. Então isso dá uma nova, uma variação aí no tipo de gameplay, né? Cada um tem suas forças e suas fraquezas. Um tem mais vida que o outro, o outro é mais rápido, o outro atira mais rápido. Tem todas aquelas coisas que a gente já está acostumado, né? Vários poderes, entre aspas, aqui, que os personagens têm. E você tem que saber equilibrar com os seus outros companheiros de equipe aí pra você não ficar um time que tenha uma coisa só ou um time que esteja faltando alguma outra coisa. Então tem todo esse elemento mais tático. Além, óbvio, da gameplay muito maluca e divertida que sempre tem aí nos jogos de terceira pessoa de tiro, né, cara? Então vai lá, teste aí Rogue Company que está de graça no PlayStation 4. O terceiro jogo da nossa lista é Fantasy Strike. E esse aqui é um jogo que não era free to play. Ele já saiu faz um tempo aí, mas agora ele foi liberado de grátis aí, de graça pra todo mundo. E é um jogo de luta. É isso aí, mais um jogo de luta grátis aqui pra gente poder jogar. E ele é bem diferente porque ele tem um sistema muito único nos jogos de luta. Porque ele, imagina a barra de vida, né? É uma coisa que todo mundo conhece. Ah, cada golpe tira um tanto de barra de vida. Nesse aqui, a barra de vida do personagem, ela é meio que setada. Então cada personagem tem suas próprias habilidades, seus próprios golpes. Mas a barra de vida também é diferente. Então um personagem vai ter mais barra de vida que o outro e tal. E a barra de vida, ela se conta com os golpes, né? Então um golpe de cada personagem tira um tanto específico da sua barra de vida que você vai ver lá, né? Então ela é dividida sempre em várias seções. E daí você tem os golpes. Ah, esse golpe que é simples, ele vai tirar uma seção da barra de vida. Esse golpe aqui que é carregado, mais forte, vai tirar duas. Esse aqui que é o super, vai tirar cinco, sei lá. Então vai variando, vai tendo essa variação. E você tem que pensar muito mais estrategicamente do que só em você ser bom com aquele personagem, né? Você vai ter que também lidar com as fraquezas que ele tem. Que é uma coisa que a gente já tem já no jogo de luta normais. Mas esse aqui, ele dá uma variada nisso. Ele transforma a barra de vida também em algo que você precisa ter uma noção. E às vezes você pode até trocar um dano seu pra tirar dois do seu adversário. Então tem todo aquele negócio tático que é sempre divertido nos jogos de luta. E tá aí, cara, num jogo de luta extremamente, é, completamente grátis. E não é grátis aquele grátis, ah, vem dois personagens, você tem que pagar os outros. Não, vem poucos personagens abertos, mas você pode abrir todos de graça. Só jogando, o jogo não precisa pagar nem um centavo. Então vai lá, não perca seu tempo e pegue aí Fantasy Strike de graça aqui no Playstation 4. O quarto jogo da nossa lista é ele, Hyper Scape. Aí, o, é, Battle Royale da Ubisoft. É isso aí, Hyper Scape é mais um Battle Royale, só que dessa vez um Battle Royale futurista aí. E ele traz toda a movimentação aí, é, vertical. Esse é o grande, é, trunfo do jogo. Ele se passa numa cidade aí, que tem vários arranha-céis bem altos, né? É arranha-céus ou arranha-céis? Eu sempre me confundo. Mas acho que é arranha-céus, né? Porque são plural de céus. Não sei, mas é, é isso aí. E é isso que ele se preza. Ele, além de ser futurista, ter várias armas malucas e diferentes, vários itens e habilidades malucas e diferentes também que você pode pegar. Ele também se preza muito nisso, na movimentação ser muito mais frenética que dos outros jogos aí de Battle Royale, né? Você tem durante o mapa algumas, tipo umas, tipo um trampolim aí diferente que você pode quicar nele e subir lá pra cima dos prédios direto. Você tá lá no chão e do nada você tá lá no quinto andar do prédio em um pulo só, né, cara? Então ele realmente exige muito que você, além de saber atirar, você também saiba se movimentar muito bem pelo cenário e saiba entender os pontos de vantagem que você pode ter aí pra você poder eliminar os seus competidores, cara. Muito da hora, é de graça, tá aí mais um Battle Royale Free no Playstation 4. Nós estamos aqui no Prisma Dimensions, espero que você tenha gostado do seu dia. E o quinto jogo da nossa lista é Rocket League! É isso aí, finalmente Rocket League virou de graça, já é um jogo que já saiu aí faz anos. Todo mundo aí adora Rocket League, é um jogo sensacional e tal, mas agora ele está completamente grátis aí no Playstation 4, cara. É espetacular. Se você não jogou ainda, o que você tá perdendo tempo, mano? É futebol com carro. É isso mesmo que você ouviu, é uma bola gigante dentro de uma quadra que não tem fora, não tem lateral, não tem escanteio. A bola sempre quica ali dentro do próprio campo virtual ali que você tá jogando. E você pega um carro e você tem nitro e você voa com o carro, você pula, você dá mortal, você dá mortal pra frente, pra trás, pro lado. Tudo isso com carro e o seu objetivo é botar a bola dentro do gol ou até a bola dentro da cesta, porque tem um modo de basquete também. Cara, é uma loucura completa. É um dos jogos mais divertidos que a gente tem aí de multiplayer da atualidade, com certeza. E agora ele está inteiramente grátis aí no Playstation 4. Então, cara, ó, nem fica terminando de ver esse vídeo aqui não. Vai lá, baixa aí no seu Playstation 4 e joga, porque você vai se divertir demais. E agora, de graça. Mas, então, é isso aí, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Se você aí acha que a gente esqueceu de botar algum jogo grátis aí que você viu, que saiu aqui no Playstation 4 recentemente, deixa aí nos comentários. Vamos ver se a gente pode fazer outra lista aqui pra vocês. E é isso aí, cara. Graças a alá. Aí temos cada vez mais jogos grátis aqui pra galera experimentar no Playstation 4, beleza? Mas, então, é isso aí. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo do canal da Joinville Games. No mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... 3 Extensão. 3 Extensão.